E hoje eu vou te ensinar como foi que eu fiz de massa de cimento que diga-se de passagem tem a receita dessa massa aqui no canal esse anjo no estilo barroco eu sou Ricardo Santiago, esse é meu canal e aqui eu te dou dica de decoração de arte e de fotografia vem comigo para o passo a passo desse anjo decorativo para quem me conhece por aqui sabe que a maioria das vezes os meus projetos sempre começam com uma folha de papel e uma caneta já risquei ali a asa e agora vamos recortar a asa do nosso anjo depois de massa bem salvada nós vamos agora com a ajuda de uma sacola plástica abrir como nesse primeiro momento eu vou modelar as asas não precisa ficar tão fina pois assim corre o risco de quebrar no processo de secagem então a gente deixa mais ou menos um dedo de espessura a massa que a gente está abrindo para fazer a asa o processo de modelagem das asas é bem simples nas extremidades eu modelei pequenos filetes e com a ajuda de uma faca ao meio marquei bem forte fazendo uma linha e em seguida fiz linhas laterais também ficou tipo uma espécie de folha depois na parte mais próxima onde vai ficar colada a cabeça fiz pequenas coxinhas e marquei também uma linha forte no meio com a lâmina da faca não esqueçam que cada peça que você modelar para aderir com a outra que você já modelou é necessário umedecer bastante para facilitar na colagem para isso uso geralmente um pincel de cerdas duras para na medida em que eu umedeço a massa o pincel arranha um pouco da superfície facilitando a colagem com a água vamos abrir mais um pouco de massa para revestirmos a cabeça do anjo infelizmente acabou não dando para filmar o processo de confecção da cabeça para vocês mas de antemão aviso que é muito fácil peguei algumas sacolas plásticas dessa mesma que eu estou utilizando aí para abrir a massa utilizei aproximadamente 7 sacolas dessas de supermercado fui amassando uma e colocando umas dentro das outras e fiz uma grande bola em seguida envolvi com fita adesiva e revesti com a massa de cimento branco de fato não tem dificuldade alguma e para aderir a cabeça que modelei na estrutura das asas que já estavam prontas utilizei um garfo para fazer algumas ranhuras bem como algumas ranhuras também na bola assim a umedecer facilita a colagem que a bola como tem bastante volume precisa ser muito bem colada já para começar os processos de bondelagem do rosto do anjo pressionei meus dois polegares na massa para criar a cavidade da região dos olhos depois coloquei o globo ocular, as pálpebras e as sobrancelhas e assim fui construindo a cara do nosso queridíssimo para os cabelos fui fazendo umas longas cobrinhas de massa e depois enrolando e entrelaçando e formando os cachinhos vamos lá e aí 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 Para adornar a parte de baixo da escultura, com a forma de acetato fiz algumas rosas e algumas folhagens. Depois da nossa escultura seca por aproximadamente 3 dias, chegou a hora da gente pintar e eu vou utilizar a tinta preta da Acrilex PVA. Vamos dar apenas uma de mão por toda a escultura. Depois da tinta preta totalmente seca, vamos aplicar levemente a tinta azul, também PVA, com um pincel bem macio para que a tinta não preencha as entranhas da escultura, para que pinte de forma superficial. Deem um degradê do azul turquesa para o verde. Depois, a seu critério, você vai adicionando as cores e pintando a seu gosto. E agora, com o auxílio da tinta Metal Colors da Acrilex, eu vou usar o prata. E a gente vai dar umas pinceladas por toda a nossa escultura. Na verdade, gente, parece que vai ficar feio, né? Mas depois a gente vai aplicar um outro efeito por cima que vai ficar super bacana. Mas a priori, a gente vai aplicar de forma assim bem descomprometida, essa tinta prata Metal Colors da Acrilex. E é óbvio que eu vou aplicar umas folhas de ouro para dar uma realçada nesses detalhes ali que fica por trás da cabeça do nosso anjo. Então, para começar, eu estou passando verniz mordente. Todos vocês sabem que para aplicar uma folha de ouro, é necessário a gente primeiro umedecer de verniz mordente. E a gente espera secar para poder aplicar a folha de ouro em seguida. Como eu disse a vocês, que a gente iria aplicar um outro efeito em cima do prata, a gente vai aplicar dissolvido na água raiz o betume da Judéia. Isso vai nos proporcionar ter uma peça mais com cara de envelhecida. Então, eu fiz a diluição do betume da Judéia na água raiz, bem suave, muito pouco betume da Judéia, porque ele tendencia a ficar muito forte e acabar escurecendo muito a nossa peça. Então, a gente vai depositando ali levemente até a gente ficar na nuance e no tom que a gente quer. E se você chegou nesse vídeo até aqui, não esquece de dar um like para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, que está gostando do vídeo. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, é só apertar o botãozinho, se inscrever no canal e ativar as notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser avisado. Então, vamos ver o resultado final do nosso anjo barroco, meio barroco, né gente, que eu tentei fazer ali uma representação. Então, vamos ver o resultado final, como é que ficou ele. E aonde foi que eu pendurei. Que vocês tenham uma boa semana. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo aqui. Bye! Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho